Ó, se você não avisar, não comunicar, não falar, as pessoas não vão adivinhar o que você tá querendo, ok? Qual que é o seu desejo, mas tem gente que é assim, tem dificuldade de falar, de expressar o que tá querendo ou não quer falar também, mas espera que as pessoas adivinhem o que tão pensando. Ah não, baracho, mas eu dei a entender tal coisa, ó, esse negócio de dei a entender, vai lá e se faça entendido de uma vez por todas, vai lá e fale, escreva, desenhe, pinte, coloque emoji, mas coloque o seu desejo manifesto, esse lance de deixar entender, eu deixei uma pista, essa mania de ficar com comunicação, é, como é que fala, subliminar, pro outro entender, e a manhã, ó, não é assim, tem que ser claro, vai lá e fale, vai lá e diga, vai lá e comunique, porque a pessoa que não fala, ela quer que os outros entendam a sua vontade, sem que ela fale isso, aí fica chateado, fica moado no canto, pra chamar atenção, e que alguém vai lá e pergunte, o que é que você tem? Ufa, finalmente veio falar comigo, olha que desgaste, é um baita de um desgaste isso, né? Então, ó, se você quer que o pessoal adivinhe o que você tá sentindo, o que pensa, o que quer da vida, não para com isso não, não fica assim não, vai lá e avisa, vai lá e comunica, vai lá e põe pra fora, é bem melhor ficar agindo por pensamento, por hipótese de raciocínio, é muita imaginação, né? Vamos pra vida real, é isso aí.